Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Bens e Mentos. Ritual para conseguir emprego Coloque uma folha verde sobre a carteira de trabalho e por cima uma pequena cruz de canela. Deixe por 24 horas. Deus te fez. Deus te criou. Eu te benzo, te cruzo, bem como a todos os teus projetos, sonhos, trabalho, família. Que nosso querido São José abra as portas de um emprego para você. Amém.